Como compartilhar arquivos no Google Drive? Bom, vamos supor aqui que eu queira postar uma foto no Google Drive e queira mandar essa foto para outras pessoas. Então aqui eu arrastei a foto aqui para o meu Google Drive, tá? E aí nele aqui você vai clicar nessa foto, ou vídeo, ou seja lá o que você quiser enviar. Clica com o botão direito do mouse, clica aqui em Partilhar ou Compartilhar e clica aqui em Copiar Link. Pronto, agora você tem aí um link, você pode aqui gerir o acesso também desse link, tá? Você veio aqui para quem que você quer mandar, por exemplo. Você pode colocar aqui, ó, qualquer pessoa com o link vai poder ver essa imagem e baixar ela. Então aqui, ó, qualquer pessoa com o link. Você dá um concluído, clica aqui em Copiar Link de novo, concluído e manda o link aí para a pessoa via WhatsApp, Facebook, qualquer chat aí, Discord e ela vai conseguir então baixar esse arquivo, beleza? Então, se eu tirei sua dúvida, deixa o like, se inscreve e até mais.